1,570 Galera, meu nome é Denilson, que é assim como um cowboy Tati Lapa aqui do pesqueiro Locatelli, Tati Lapa deu 1,570 Vou mostrar pra vocês como faz o filé, então aqui tá a ferramenta toda que eu uso Se for fazer posto eu uso o facão, essa aqui é que eu risco pra fazer o filé E essa aqui é a fileteira, esse aqui é o escamador, pra limpar a barriga do peixe E pra cortar as nadadeiras, vamos lá então Ó galera, cada pessoa tem uma vez que fazer o filé, vou fazer do jeito que eu aprendi até hoje Vamos lá então Galera, eu vou fazer um corte dentro dessa filé aqui, porque o jeito que eu tiro o couro fica mais fácil Depois eu vou mostrar pra vocês entenderem porque que eu corto aqui por dentro Aí galera, porque que eu faço aquele corte, ó Aqui ó, tá o couro arrepiado, eu enfio os dois dedos aqui por dentro Pra você deixar pra puxar o couro, ó Agora vamos pra parte do filé, eu gosto de fazer sem a luva, tem muita gente que faz com a luva Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Aí galera, só a carcaça, ó, dá pra quase ver o outro lado. Agora vamos tirar o skinzinho aqui. Tá pronto o filé. Agora vamos pesar o skinelado. Vamos lá galera, aqui tem que dar 500 gramas, é isso? Deu 1,5 kg. 1,5 kg. Quem gostou, deixa um like aí galera. Pesquim no lacateli.